Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo, não Quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero te entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo na solidão Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tiro os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que o enlouquece caia nos teus braços Não me entende desse jeito, para com esse jogo Se não vou me queimar no teu fogo Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A cana é fraca e você é demais Se não for por amor, para de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante e falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Tiro os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que o enlouquece caia nos teus braços Não me entende desse jeito, para com esse jogo Se não vou me queimar no teu fogo Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A cana é fraca e você é demais Se não for por amor, para de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante e falso, eu não quero mais Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A cana é fraca e você é demais Se não for por amor, para de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusão Brilhante e falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Se me disser que é por amor, eu vou te amar Eu não quero mais Eu não quero mais Se me disser que é por amor, eu vou te amar Se me disser que é por amor, eu vou te amar